eu vim por dentro vou tocar, quando eu tocar vai pisar muito tudo bem até ai? tudo aqui em cima mete firme os rudes bate isso ai dá uma balança passou quando bater aqui entrou só troca subi já vim baliçando isso movimento movimento 100% chão isso vai logo isso isso muito importante essa parte cadê o ataque filho? já tem ataque isso isso 20% cabeçada isso isso alto alto isso vem alto vem alto movimento chama aí tem tem graças a Deus uma equipe coadimada aqui direto direto da corta direto da corta da patinga direto da corta da patinga isso 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 tá muito acelerado dá uma lança na arca da impéria vem pra cá vem pra cá pro pé do bem isso 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 é nosso bracinho pode cortar assim pode cortar pode cortar muito bem muito bem tá certo coração porque quer ir a mexer né abruma abruma fica à vontade pode chocar a capulha isso sojinha se for se for que o bananha quiser ter a capulha isso essa meia lua taca mesmo coloca pra cima o cara vai ter que se esquivar tá o cara vai ter que se esquivar vamos ver que aí Bruna você que sabe pode jogar isso não não te preocupa em errar só acertar não 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 é só tá aqui eu nem acredito não é tudo bem tem que arranjar um domingo sabe pra ganhar com base direto vem muito bem desenvolve movimenta 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 sai movimenta movimenta tá tá quase cem por cento o chão aí isso aí tá tá quase cem por cento tá quase cem por cento tá quase cem por cento isso voltou isso Bruna muito bem muito bem é um jogo de xadrez aí opa a minha namorada é minha é aí agora tá ótimo demais isso vê onde tá a porra vai lá ataca chuta entendeu isso colocou o cara fica bom isso gostei de ver agora gostei de ver isso não se aforre da brindela o cara pegou você não se aforre vai embora passa um jogo do outro com o pé no cara entendeu não se aforre tá bom não se aforre 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 quando mais que jogar melhor é o teu filho Boa coração Cadê você tirou a lateral? Tira Esquiou a lateral Entra daqui para diagonal Vem armada Deixada Já vem para a cara Volta para paralelo Deu para entender aí Entra, galopante Martelo Movimento Queixada para cima do mestre Queixada Movimento Joga para cima do mestre Joga para cima, batata Volta para o jogo armada Isso Legal, olhando o jogo Isso, olha onde eu estou Vem martelo aqui Vem martelo Vem martelo Vem martelo Vem Martelo 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 Vem galopante Movimento Volta para o jogo armada Volta para o jogo Volta para o jogo, isso Para o outro lado Isso Ataca o mestre aqui Vem martelo Vou pedir galopante Agora Vem galopante Isso Vem martelo Quebra o quadrinho Isso, vem martelo Quebra o nosso quadrinho Isso, vem galopante Vem Está fechada Vem por baixo Desce Martelo Vem, passa Vem Movimento 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 Vem 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 Vem, procura o alto Vem, passou Isso, procura o alto Filho Isso Vem te embora Movimento Vem, vem Bora Olha o alto Pega muito o pé Olha o alto É por isso que eu quero Tá Isso Agora melhorou Se não quer Olha o alto Movimento Movimento Ficou bom Agora ficou bom Ficou bom Tá Tá Tira o meu coração Cadê a turma Já tira o barão Já tira o barão Isso, até aí Dá só o filé Porque eu queria Quando eu queria Isso Isso aqui é o Alô 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 Gente, outra coisa Que eu vou falar Para vocês Olha só